Olá, Barão. Beleza? Como é que tá? Vamos lá, Barão. Cara, fala um pouquinho da sua preparação pra luta. A gente sabe que você já tá há um tempo lá na American Top Team. O que tem contribuído pro seu jogo nesse tempo que você já tá lá? Acho que já tem mais de um ano, né? Fiz um ano agora, senhor. Fiz um ano agora. O que tem contribuído pro seu jogo? Porque a gente sabe que quando lutador muda de academia, é buscando alguma coisa. Depois de um ano, você acha que você conseguiu isso que você buscava? Com certeza a preparação foi o melhor possível, né? Fiz um nacional de trabalho lá. Trabalho muito a parte do wrestling, jiu-jitsu, a parte do wrestling, tudo um pouco, né? Ficou muito bem, eu estou muito feliz de poder aprender bastante lá. O que que você encontrou lá que você acha que faltava aqui? Muita gente fala do material humano, da estrutura, da base do wrestling que falta pra muitos brasileiros. É, na realidade... A parte do wrestling, tem uma vez mais tendida, né? Lá, tem que social tranquilo, segurança, etc. Consegue se focar melhor lá? Claro, tem que se focar melhor. E muitas outras coisas. E como é que tá o inglês? Já tá desenrolando o inglês? Então, dá pra se entender. Dá pra se entender. Dá pra se entender. Não passa fome, não. Não passa fome, não. Mas, cada vez melhorando a gente, tá certo. E, Barão, como é que você analisa o seu adversário? Como é que você estudou o jogo dele? Como é que você acha que o estilo de vocês casa? Então, é um cara que eu vi muita coisa na internet, né? É um cara que vem de boxe. Tem algumas situações ali, mas tem um cara que tá animado no xixi, né? Tem que fazer muito isso, você acha? E, Barão, como é que você vê a situação na categoria hoje? Você é um cara que, até por tempo atrás, era campeão do UFC. Todo mundo sabe do seu potencial. Quando você vê Dillash, Cody Garbrandt, Dominic Cruz e o próprio Marlon Moraes também. Quando você vê esses caras brilhando no topo da categoria, que tipo de sentimento isso causa em você? De alguma forma, você pensa, pô, eu sei que eu tenho nível pra estar lá em cima de volta. Como é que é pra você? Com certeza, é só ajustar o que tem que ajustar e voltar, né, meu irmão. A categoria, acho que é uma das mais sinistres, mais dura, né? Você vê que tá mudando bastante de campeão, né? Se faz mais de duas ou três de defesa, já muda, né? Ah, não. Mas é isso, trabalhar pra voltar. Muito forte, né? Um passo cada vez. O objetivo vai ser muito agora. Depois vamos melhorando aí. Pra voltar. Acho que o seu entanto atrás, que tá no evento, que tá eu ser campeão, e o meu objetivo não é diferente. Voltar e é isso, é isso. E hoje, o que seria mais importante pra você? Voltar a ser campeão? Ou você ainda tenha um pouco uma vontade de enfrentar o Dillashaw mais uma vez? O objetivo é ser campeão, né? Acho que não tem problema nenhum pessoal pra ninguém. Com o evento que ele for campeão, o objetivo é estar importante que ele é o campeão. Você é um cara que tem muitos fãs, né? Se você pudesse deixar uma mensagem pros fãs, o que eles podem esperar do Barão nesse UFC São Paulo? Ah, quero mandar um abraço pros fãs. Agradecer pela energia de todos que o senhor me tá mandando. É... Quero dizer que eu tô preparado. Vou lá no sábado dar uma boa melhor. Dar uma boa chupa pra todo mundo aí. Isso aí, pra começar.